observar o momento. O que é o momento? Vamos lá, vamos entender o que é momento. Acabei de dar um exemplo de momento aqui, tá? Pô, pra eu entrar em rompimento, em rompimento, tem que ter momento, tem que ter volume, tem que ter força, tá? Tem que ter um padrão muito claro pra mim. Outra, por exemplo, barras e elefantes, que a galera não opera, porque fica caro o stop. Pô, gente, eu entro em barras e elefantes, às vezes, com 300 pontos de stop. Puta, mas 300 pontos de stop é muito. Cara, 90% das vezes não vai dar stop. Pô, não é melhor entrar num padrão que tem 90% de acerto, mesmo que o stop seja de 300, do que entrar em padrão com 50% de acerto, pelo risco e ficar tomando stop 50% das vezes? Na boa. Economiza esses stops e gasta eles numa entrada só. Ah, mas se tá emocional ficar ruim porque o stop tá caro, quer ver eu resolver isso numa tacada só? Você aceita tomar um stop de 100 pontos? Ah, 100 pontos é tranquilo, suave. Cara, reduz o lote pra um terço. Acabou. Você opera 10, entra com 3. Opera 5, entra com 1. E aí, com o tempo, você vai adquirir confiança pra entrar com o lote padrão. Mas você precisa ter, na tua experiência de vida como trader, essa experiência, né? Não adianta eu falar. Não adianta você olhar pra trás e ver que funciona. Porque na hora que a gente entra, como eu até fiz uma postagem hoje, eu falei, cada trader é único e inédito. Não teve nunca nada parecido com ele na história. É único e inédito. Por isso que a análise técnica tem que ser robusta, tem que ser sólida. Não pode ser meia boca. Por isso que você tem que conhecer profundamente. Pra poder entrar com segurança e fazer análise discricionária. Não deixar nenhuma ponta solta. São as pontas soltas que fazem você tomar stop. Então, não deixa nenhuma ponta solta. Ou seja, dá uma olhada aqui no meu trade system. Mais simples que isso, porra, impossível. Mas a análise técnica é uma análise técnica robusta por trás pra fazer as entradas. Então, mas você precisa ter essa experiência real com dinheiro real. Não adianta você olhar 50 operações minhas com barra elefante que você não vai entrar com segurança. Então, reduz o lote pra se sentir confortável e opera. Quando você tiver uma quantidade de operações que te dê conforto, você vai começar a operar com tranquilidade isso aí. Com muita tranquilidade. Tá ok? Bom, então, momento. Quer ver? Momento. Aqui, olha só. Olha que compra linda de momento aqui nesse fundo. Caríssimo stop. Por isso que eu fui pro gráfico de dois minutos. Inclusive, um gráfico de dois minutos que tava mais óbvio. Até o Pimbar que tava aqui nesse fundo de ontem. Até tava mais óbvio o Pimbar aqui. Quer ver? Vamos botar nos dois minutos de novo, ó. Opa, não foi aqui então que eu botei. Foi aqui. Isso, a mínima de ontem. Tá? Pronto aqui. Os dois Pimbar bem na mínima de ontem. Ó. Com bastante volume. Esse volume aqui tá vermelho porque o Keno fechou negativo. Mas olha, o puta de um volume aqui embaixo tá só com uma mega sombra é volume de compra. Pô, não importa se tá vermelho ou não. Eu nem gosto dessas cores vermelho e verde. Até vou trocar isso porque isso aqui me atrapalha pra caramba aqui no dia a dia quando eu opero por causa do roteamento eu opero no Profit. Então lá já tá tudo da mesma cor. Deixa eu já fazer a mesma coisa aqui, ó. Ah, não. Pronto. Não me interessa a cor do volume. O que interessa é o Keno. Tá bom? Então tá aqui, ó. Bastante volume. Volume bem acima da média. Tá? Numa zona de suporte. Olha só como é que o volume nos dá conforto pra esse Pimbar. tá? Bom, então vamos lá. Cinco minutos. Deixa eu pegar outros momentos aqui. Ah, uma entrada que eu fiz hoje por um momento. Essa aqui eu fiquei puto porque essa aqui eu pisei na bola no manejo de risco. Tá? Acertei a operação mas saí no zero a zero. O pessoal até brinca falou, pô, você tá virou mão de alface? Eu falei, não, mas eu acabei ajustando meu stop nos dois minutos. Tá? Eu não tô vendo aqui. Eu sei que eu saí aí eu entrei aqui no momento. Tá? Eu entrei aqui nos 815 e saí nos 815. Primeira operação do dia saí no zero a zero. Sai bem. Detalhe, por cinco pontos eu teria ficado posicionado. Em algum momento ele ele é, em algum momento ele foi aqui caiu, começou a cair. Aí eu já tirei meu stop que tava aqui em cima bem caro. Né? Começou a cair eu falei, opa, já vou descer o stop. Só que eu não esperei o candle fechar. Aí desci o stop aqui no aqui nos 815. Eu acho que ele tinha vindo até os 800, sei lá, 810. Desci pros 815. Puta, ele foi lá nos 815 me stopou saindo zero a zero. Mas paciência. Né? Paciência. Foram as quatro operações de hoje minhas. Essa aqui, essa aqui, essa aqui e depois essa aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Essa aqui, ó. A entrada aqui na bandeira. Tá? A venda aqui. Tá? A venda aqui. E essa aqui eu dei bobeira aqui em vez de sair aqui na mínima. Quando bateu na mínima, eu tinha projetado um alvo que tava dando 20, 30 pontinhos pra baixo. Tá? Mas eu não tava atento a essa linha amarela que eu já tinha apagado. E aí acabei saindo aqui. Podia ter saído exatamente aqui neste fundo. Acabei saindo aqui. Mas, de qualquer maneira, entrada aqui. Por que que eu entrei aqui? Pô, rompimento da bandeira que já já eu vou mostrar pra vocês aonde que entra isso aí no meu dia a dia. Então, foi um dia até que eu operei muito, né? Quatro entradas, quatro operações. Um dia que eu achei que não ia dar nada. Tá até bom demais isso aqui. Bom demais isso aqui com quatro entradas, tá? Foi só isso. Quatro entradas no dia inteiro. Mais nada. Zero. Coisa. Acabou. Tá? Então, momento. Vamos lá. Ó, não ficou claro. O que que é momento? Vamos lá. Deixa eu entrar aqui nos cinco minutos. Momento pode ser caracterizado por várias maneiras. Principalmente nos quênios chiques. É o quê? É o momento. É o momento na hora que existe uma ação, uma coisa, um sinal técnico que você não pode deixar de ver. É notável no sentido de não escapa aos seus olhos. Que é um rompimento de uma estrutura, que é um sinal de reversão na média. ou seja, por que que eu opero tanto bandeira? Ou por que que eu opero tanta regressão à média? Porque ali tem momento. Hoje mesmo perguntaram pra mim. André, se chegar na média abre venda? Eu falei, não, porra. Não abre venda só porque chegou na média. Lembrem, se chegar na média é metade do caminho. O que que a gente opera? Regressão à média. Ou seja, seja na alta, seja na baixa, regressão na média. Chegando na média, de o que que eu preciso ter? Reversão. Aí é o momento. Por quê? Porque se eu estou numa tendência de baixa, numa tendência de alta, ou seja, se eu estou em tendência e ele regride até a média sem volume e de repente bate na média, reverte, entra volume, tá entrando o momento. Ele vai dar aquela porrada na direção da tendência, que é o que eu gosto de pegar. Por exemplo, aqui, essa venda aqui eu não fiz, era o horário de almoço, tá? Eu saí pra almoçar às 13 horas, voltei só às 15, mas aí me perguntaram se aqui dava venda. Nesse cenário aqui, uma venda linda, perfeita, mas, mas, até comentei que eu não teria vendido se eu estivesse na sala na hora, porque tinha uma coisinha aqui que eu não abro mão de usar no meu day trading, VWAP. Tá? Eu não ia vender com a VWAP embaixo. Não ia vender nem a pau. E outra coisa, outra coisa, vamos deixar a VWAP aqui, outra coisa, vamos clicar aqui nesse candle aqui, e cadê, cadê o meu cursor? Cursor, cursor, onde está o cursor em cruz aqui desse negócio? Ué, cadê? Ah, cadê o cursor em cruz? Ué, cursor em cruz. Não tem nesse layout? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cruz. Tá? Cursor em cruz. Olha só. Nesse ponto aqui, vamos ver se teve momento legal. Ó, volume abaixo da média. Opa, aqui, ó. Volume 1410, isso aí. 1410, volume abaixo da média. Não entramos. Então, não entramos, porque não teve volume e estava embaixo da VWAP. Mas olha só como é que, se a gente ignorasse isso, teria dado certo. Mas, podia ter dado errado. Então, nosso trade system implica em muitas vezes abrir mão de oportunidades. A gente, muitas vezes, a gente lembra das oportunidades que a gente abriu mão e que teria dado gain. Mas a gente esquece das oportunidades que a gente abre mão que dão stops. Então, abrir mão de oportunidade, galera, é a regra número dois. Regra número dois. Se está confuso, se o trade system não está perfeito, regra número dois. Force, priorize a proteção do capital. Aqui eu tinha VWAP e eu não tinha volume. Pronto, passou. Vai para a próxima. Beleza? Já no próximo candle, aí já vale. Já vale, apesar do stop ficar um pouquinho mais caro. Eu perdi a VWAP, confirmou a reversão naquele candle e entrou volume. Pronto, aí vende ali, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Isso é competência inconsciente, como o Henrique está lembrando. Competência inconsciente é isso. Saber esperar o momento. Tá? Tá claro agora, Thiago? Momento? Momento, então, é aquele candle ou de rompimento ou de reversão com volume, assim, num lugar, numa zona de convergência. Ali entra momento, ali entra as forças do mercado para a direção que você quer. E é esses movimentos que a gente prioriza. Por isso que eu prefiro muito mais regressão do que rompimento. E rompimento, eu espero pullbacks. Só que nem sempre tem pullbacks. Quando não tem, eu perco oportunidade, mas não perco dinheiro. Tá? Simples assim, olha, está funcionando maravilhosamente bem. Não só para mim, como para todo mundo na sala que está tendo a disciplina e a paciência para começar a fazer isso. Beleza?